A Secretaria de Educação de Santos vem já com um trabalho de formação continuada há anos, a gente faz esse investimento, a gente tem uma equipe de formadores que faz esse trabalho, se prepara, são especialistas, cada um numa área de conhecimento específica e a gente oferece tanto dentro como fora do horário de trabalho, formações desde o segmento de educação infantil, ensino fundamental, jovens e adultos e os educadores que trabalham na jornada ampliada. Nós não podemos ficar parados no tempo, o mundo está evoluindo, o conhecimento está crescendo cada vez mais, nós temos que estar junto com ele, então a formação é importante, a formação é importante para a equipe técnica, para o coordenador, para o diretor e principalmente para o professor. O professor tem que cada vez mais agregar conhecimento para transmitir esses conhecimentos para os alunos, os alunos têm que crescer cada vez mais. Dentro da Arce Ribeiro, ele tem a proposta de agrupar todas as capacitações aqui nesse espaço, a gente tem quatro laboratórios de informática no segundo andar com auditório, aqui no primeiro andar a gente tem a parte administrativa, que funciona a C-Form, o Conselho Municipal de Educação, o NUED, o TDTIC, que é onde fica o site e o Moodle. Lá embaixo a gente tem a biblioteca, Mário Quintana e a Cebibli. Em abril a gente inicia o curso do Vovonauta, que é a educação digital, como usar o celular, como baixar as coisas na internet, então vai ser uma proposta muito bacana para o Vovô. Para a gente foi uma conquista grande, a reabertura do centro é um lugar de referência, hoje para nós, a gente utilizava diversos espaços da cidade e hoje poder concentrar todas as nossas ações formativas aqui é um sonho realizado. Legenda Adriana Zanotto